Salve, salve galerinha! Olha o caminhão novo aí que a gente comprou No último vídeo a gente tava comprando esse caminhão E a gente trocou a frota todinha Os caminhões que a gente tinha Tudo por ônibus Porque esse mod de ônibus aqui sai bem mais barato O que eu vou fazer agora? Sobrou foi muito dinheiro porque cada caminhão era bem caro E o ônibus era muito mais barato Ideia do Dudu aí Eu vou comprar uma nova garagem Lá em Fortaleza Por quê? Porque eu sou cearense Então eu vou fazer uma viagem rápida pra Fortaleza 14 mil fazer uma viagem rápida E agora eu vou comprar uma garagemzinha em Fortaleza Ixi, fez a viagem rápida aqui pra oficina, mó legal É, vem pra oficina Deixa eu ver o mapinha aqui Cadê a garagem em Fortaleza? Ah, é ali, ó Filé Dudu já tá aqui também? Caminhão zero, filho Zero quilômetro Não tá dentro do caminhãozinho aqui, ó Tamo aí em Fortaleza de caminhão zero agora Olha o painelzinho dele, que filé É, agora a buzina é igual Você largou o que é seu caminhão velho? Vendi Tem que subir na vida, né? É, trocou o caminhão velho com o caminhão novo Vamos lá ver o que eu fui comprar a garagem dele Se não sobrou dinheiro Se não sobrou dinheiro, não é pra comprar mais garagem? Nossa, eu vendeu um negócio Ah, é verdade Pai meuzinho Tem reboque, né? Ah, é É, agora eu tenho grana pra comprar um reboque também Verdade, você podia comprar um reboque Comprar só uma garagem aqui e botar motoristas lá E aí eu compro o reboque Ah, esse caminhãozinho é mais gostoso de dirigir, viu galera? Ah, é? É ruim Por quê? Aquele velhinho era ruim, né? Não, ele não é ruim não, mas é diferente Ele é mais pesado pra fazer a culpa, dá pra sentir A gente vai arrumar uma carga aí? Galo, então vai fazer já, saindo de Fortaleza Vamos lá ver o que eu fui comprar a garagem O painel ficou escuro agora, que amanheceu direitinho Bora caminhãozinho É mó legal esse caminhãozinho mesmo Vou pegar a garagem aqui à direita Moleque Quer comprar essa garagem? 100, 140 mil Pronto, tem uma garagem agora no Nordeste Fortaleza É, mas já vem com 3 vagas já Pra botar 3 busão e 3 motora Pra dar mais dinheiro Vamos botar agora Vamos botar agora Aí chegou o e-mail Procura expandir sua empresa? Eu gostaria de nos parabenizar Na visita de tela de compra de garagem Ah, agora eu posso comprar a garagem onde eu quiser Não preciso mais ir na cidade pra comprar, não Ó, legal É, porque tem que ter 3 garagens pra liberar isso Então vamos lá Tem que comprar então os buzu Dicionários Dicionário de mod Vamos ver que dá pra melhorar esse reboque aqui Aqui Configuração da frota Tem como clicar e mandar comprar 3? Tem que ser um de cada vez Então aqui Fortaleza Comprar mais um E eu vou me realocar pra cá Você se realocou? Eu estou Eu moro na cidade vizinha aqui, né? Do lado Ah, você se realocou pra Cajus? Sim Eu tô lá Nossa Me realocar então Jogador Realocar Pra cá Ixi, pior que eu vou pegar esse aqui Cadê o meu Man TGX Realoca também o caminhão Opa, cadê que eu não tô achando o Brasil? O Brasil tá torto aqui no mapa Pra mim Meu caminhãozinho Agora ele saiu Dentro da garagem Paradiso A frota de buzu Que já tem Ficou a vaga lá em Em São Paulo Pronto Mas sobrou 100 mil Só não vai dar pra comprar ainda o reboque não Mas vai ficar pra depois o reboque Mas agora vai ficar mais fácil 117 E agora tá mais fácil Porque vai ter mais gente trabalhando pra mim Então eu consigo O dinheiro mais rápido Tá cheio de motorista também Contratar motorista Tem esse aqui Não precisa nem olhar duas vezes Esse aqui é crack Vou botar ele lá em São Paulo Aqui os outros tem que dar uma bisoiada Esse aqui é bom Longa distância Esse aqui já tem 3, hein? Ixi, esse aqui é bom Esse cara aqui Tem uma cara feia, mas ele é bom Eu tenho 9 motoristas Olha o cara Empresário, maluco Ué, esse aqui tá sem caminhão por quê? Cadê meus caminhões? Esse aqui vai dar renda pra mim Tenho 9 caminhões Ah, esse aqui tá sem Pronto Então agora tem 94 mil na conta Um monte de cara trabalhando Os motoristas novos eu tenho que Colocar aqui Esse aqui vai ser carga frágil Esse aqui produtos perigosos Esse aqui entrega pontual Pronto Agora os motoristas vão dar dinheiro, viu? E é isso, galerinha Próximo vídeo a gente continua saindo de Fortaleza agora A gente tava em Rio Branco antes Mas com essas mudanças a gente voltou pra Fortaleza E a gente vai sair aí explorando o Brasil de novo Então valeu Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E te vejo no próximo vídeo Falou! Tchau!